Estamos de volta com o programa Clipe Aqui, estamos recebendo aqui nos estúdios o cantor Jamie Vegas. Olá, Jamie. Olá, pessoal da Unisul. É, teu nome é meio diferente, pode explicar pra gente de onde veio teu nome. O nome Jamie Vegas foi uma mistura que, vou dizer, do passado que eu comecei com cantor de reggae, daí eu peguei e comecei o estilo, como o meu estilo era o reggae, eu adotei o nome Jamie, que Jamie quer dizer improviso, também tinha uma música do Paul Marley que se chamou a Jamie, daí eu vi aquele nome Jamie e peguei o nome Jamie, só que Jamie tem o significado, quer dizer, curtindo também, né? Daí eu juntei Vegas, que eu sempre fui ligado em Las Vegas, aquela coisa, daí eu botei Jamie Vegas, aí ficou curtindo Las Vegas. E de onde veio a sua paixão pela cidade de Las Vegas? É, pelas luzes, aquelas coisas que chamam a atenção, as luzes, tudo aquilo ali é fascinante, vamos dizer, então aquilo ali foi uma coisa que chamou a atenção. E você faz alguma coisa além de cantar, tem alguma outra profissão? É, eu trabalho com segurança, né? Saio semana, dia de semana, trabalho a dia também, tenho lá meus bicos, vamos dizer. E como é que você começou a produzir as suas músicas? Começou produzindo em português, já começou escrevendo em inglês, como é que funcionou? As minhas músicas são praticamente todas em inglês, né? Então, a paixão pela música, pelo inglês, começou aos 15 anos de idade, né? Eu sempre tive facilidade com o inglês e fui desenvolvendo tudo que vinha, eu ia anotando e, à medida que o tempo foi passando, eu fui adquirindo mais e mais conhecimento até que cheguei a fazer um curso de inglês e fui me aperfeiçoando a cada dia, a cada momento e fazendo novas músicas. E você já faz show, já divulga, de que forma você divulga sua música? Eu divulgo bastante pela internet, também, sites também. Até tive, tem uma música minha, que o nome da música é Eyes Are For Everything, que essa música na internet estava com 30 mil acessos, ela chegou a competir num site de músicas dos Estados Unidos, film cast, até fui capa de jornal, tudo. E por que cantar em inglês? Porque, será que o estilo não dá pra cantar em português? Por que cantar em inglês, né? É porque cada pessoa tem um dom, né? Você tem um dom que eu não sei qual é, e eu tenho um dom. Você tem facilidade pra muitas coisas que nem eu imagino, assim eu também, e o caso é em inglês. Se eu for tentar fazer uma música em português, eu não consigo, agora no inglês, pra mim, é fácil. É fácil. E tem vontade de gravar um disco? Já tem disco? Eu tenho meu CD gravado e tudo, mas tô lutando pra gravar um disco mesmo, pra gravadora grande, São Paulo, correndo atrás. Tá correndo atrás? Correndo atrás, né. E tem algum artista que você gostaria de trabalhar, de fazer uma parceria, de repente? Olha, eu teria um artista internacional que iria fazer uma parceria com ele, o nome dele é um jamaicanos, o nome dele é Sean Paul. Então, se tem uma ideia, é gravar com esse cara um dia. E quem são os seus ídolos, assim, fora, também fora do seu estilo? Olha, dentro do meu estilo, eu tenho vários ídolos. Eu vou dizer pra gente que eu não curto só o hip hop, né, o valor de todos os estilos. Então, tem, tipo, Ivan Lins, tem Newton Nascimento, Djavan. Então, pra mim, são os caras, eu vou dizer, não tem como não falar, né. É, isso é legal conversar também, porque muita gente acaba rotulando, né. Não, eu sou de tal estilo, então eu não gosto de mais nada. Mas a gente sabe que não é bem assim, que tem que apreciar outros estilos também, né. É, porque tem pessoas que, ah, só porque eu canto aquilo, eu vou cantar só aquilo. Não, tem que pegar e... Sou brasileiro, né, tenho que valorizar o que é aqui e aqui, né. E de ídolo internacional, tem algum? Ídolo internacional, tem esse shampoo que eu falei. Eu sou praticamente fã da Madonna, todas as músicas da Madonna, sou encarnado na Madonna. Gosta de música pop também, então? É, bastante. Teria vontade de fazer parceria com algum outro cantor ou artista que não fosse do seu estilo? No caso, sei lá, uma cantora pop, de repente fazer um rap, um hip hop dentro de uma música delas? Seria interessante pra ti também? Mano, o mundo hoje tá havendo muita, vamos dizer, conexões de estilo, né, coisas que tão dando liga, que tá dando certo, então. Se eu tenho ideia de fazer uma conexão, é com um dia com uma cantora internacional, né, tipo Madonna, tem várias também. É um objetivo também, então? É um objetivo que a gente tá sempre buscando, né. É isso aí, pode cantar uma música pra gente, então? Pode. De que música você vai cantar pra gente? Cantar a música Give It It Me. Isso aí. Yo! E baby girl, no, no, you are the key, yo. Because I then, for me looking at me, I get me sister, you want me. Because your body and tie, see no making you want it. But if you're not today, girl, man, I'm gonna mess you tomorrow. Because I know I keep the love straight like a arrow. So package up, so package up, so package up, cause I wanna be the man and chili, gonna happy, 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 happy. So what is up, yeah? So give me the work, yeah, you know you got the vibe, follow me, I tell you if I love, I love it. So what is up, yeah? So give me the work, yeah, I won't feel, feel plenty, don't you love John Karof, yeah? So I make your care, watch how you love me, cause I feel pretty, top in up, 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 up. So I wanna find a y'all, join me a copy call, do I have a enemy's act to the limit, I can't even talk in a day. First, please, galet, you belong, cause I love the people, see the woman, can't turn it short in. Give me the passion for the student, tell me if you want the fig one. My girl, for me looking at me, I get me, see, say you want me. Because your body and ties, you know, make you know, want it. But if I'm not today, girl, my name is tomorrow. Because I know I keep the love straight like a dog, world. Yo, 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 tell me Vegas, true as Vegas. Yo, the pudding, I may stop you, the name of love, dedicate you to ladies. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Yo, yo, big girl. Yo, 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 girl. For me looking at me, I got me, see, say you want me. Amém. Tchau. 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 É isso aí. Boa música. A música é realmente muito boa. O nome da música é Gibraltar Me. A gente vê muito agora artistas brasileiros que estão começando a investir em cantar em inglês também, né? O que você acha disso? Desses artistas que já cantavam em português que agora estão tentando essa carreira internacional. É, todas as línguas são... A gente acaba descobrindo, vamos dizer, um horizonte diferente, algo diferente. Algo que chama atenção, né? Então, cada um busca o melhor para si mesmo, né? E tem uma sonoridade muito diferente, né? Tem muitos que se identificam com estilo, tem outros com uma língua. Então, a gente está sempre buscando algo diferente, algo que chama bastante atenção, né? Acaba até sendo bom para nós mesmos também, né? E no que você se baseia para escrever as suas músicas? Porque escrever em inglês, ok, né? A gente até consegue, mas tem que ter o sentimento também, né? Tem que ter o embasamento. Então, sobre o que exatamente que você escreve? Eu vou dar um exemplo da música Eyes Are For Everything, Olhos São Pra Tudo. Uma minha que ela diz, você pode, você consegue, você não deve desistir dos seus sonhos, buscar sempre alcançar seus objetivos. Então, inclusive, eu me lembro um pouco de tempo atrás que tinha um americano que ele sofreu um acidente, né? Ficou quatro meses em coma, e ele entrou num vídeo meu, num canal meu na internet e disse que eu fiquei quatro meses em coma, depois que eu me recuperei daquilo ali, chegando em casa, liguei a internet, estava lá no YouTube um vídeo, essa música, e ele ouvia essa música. E ele disse que cada vez que ele ouvia aquela música, é como se estivesse aliviando ele por dentro. Então, eu vou dizer que a música é isso, né? A gente está fazendo aquilo ali com o coração e acaba até ajudando as pessoas, aquelas que precisam, aquelas pessoas que estão sempre buscando, vamos dizer, um algo diferente pra si mesmo, pra dentro de si, né? São músicas com sentimento, então, né? Músicas com sentimento, né? Mas o que você acha de artistas que, por exemplo, compõem só pra vender ou pra, sei lá, porque a gravadora está mandando, será que isso é digno de se fazer? Eu vou dizer que aquilo que tu faz com dar o teu tudo, vamos dizer, tu dá o teu melhor e tu tem uma resposta, né? Se tu fizer algo pela metade, não tem como dar certo. Então, tu vê muitos artistas aí que começam, depois falam e depois a fama acaba, vamos dizer, água pro vinho, vamos dizer. Então, é porque eles não fizeram do jeito certo, né? A gente tem que procurar fazer o melhor. Então, Jamie, agradeço a tua presença aqui, te desejo boa sorte, tomara que dê tudo certo aí na tua carreira, tomara que tu consiga seguir aí um bom caminho e continuar passando essa mensagem pras pessoas, que com certeza é o mais importante, passar uma boa mensagem, passar uma mensagem de paz, de sabedoria, porque é pra isso que a música serve, né? Não só pra se divertir, mas pra passar esse tipo de mensagem. A música é cultura, né? Buscando inovar e dar o melhor, né? É isso aí. O clipe é que volta daqui a pouco, depois do intervalo. Agora a gente vai ficar com o Jamie encerrando com uma música. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Música